Oi, oi, bem, gente eu sou a Mel Bertas, esquema boy Marcos Bertas, sempre o nosso canal, o que a gente faz, né? A gente faz bolo? Não, isso também, mas, eu sou os confeiteiros, quem vai nem parar, sempre a gente aqui no YouTube, né? Se inscreve, fica com a vergonha na cara, deixa um like, comenta, compartilha, isso também é muito bom, Segue a gente nas redes sociais, Mel Bertas, Facebook, Marcos Bertas, Instagram, Facebook e aqui um canal no YouTube Se não, é esse canal que já tá aqui, e o canal do meu boy é o Clube dos Canalhos, eu vou deixar também o link aqui na descrição Se inscreve lá, é bem legal, curte aí, comenta, compartilha, é nóis, beijo, manda beijo Eu não dou um beijo Ah, gente, vamos começar o nosso vídeo de hoje Hoje eu tô contando com a participação da minha bolinha, meu príncipe E vamos começar primeiro criando vergonha na cara, olhando pras coisas e abrindo o lato da caixa de leite Né, seu irresponsável? Abre o lato da caixa de leite Abrimos o nosso leite e nós vamos colocar 200 ml, 250 ml de leite Logo após nós vamos adicionar uma, duas, três colheres de leite em pó E diluir o leite em pó no leite, tá? Antes de misturar no leite condensado, no creme de leite, tudo mais Dilui bem o leite em pó no leite líquido, certo? Certo, tia Mel? Ficamos muito felizes, muito abrigatados Ok Aí o meu querido, lindo, amado, filhote agoniado Já vai correndo colocar os cremes de leite enquanto eu fui ali na pia Né, porque ele não gosta de esperar ninguém Ele faz as coisas de jeito dele, então lá vai É a agonia do mundo todo Vai derramando esse creme de leite É, puxou a mãe, puxou a mãe Aí nós colocamos quatro caixas de creme de leite Três caixas de leite condensado, entenderam? 250 ml de leite Três colheres de leite em pó Três caixas de leite condensado Quatro caixas de creme de leite Perfeito? Perfeito, tia Mel Ok E vamos continuar mexendo Mexendo, mexendo, mexendo Terra matudinha Última caixinha, última caixinha Ok Ok Muito obrigada, meu amor Coisa linda da minha vida Coisa linda Ok, você é linda, maravilhosa Mamãe sabe disso Saiu de dentro de mim Tudo que sai de mim é perfeito Às vezes Enfim Aí, gente, mexendo, 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 mexendo Coisa linda, maravilhosa Mexendo bem, mexendo bem, mexendo bem Ok Olha só Já ficou bem mexido, né? Ok E nós vamos ligar o nosso foguinho E agora nós vamos usar um pão duro E ora pão duro, ora foi Tá? Ali naquela outra panelinha lá atrás Que ainda está com fundo intacto Nós vamos colocar Uma Duas Três Três colheres de açúcar E vamos caramelizar esse nosso açúcar Enquanto isso, nós vamos montando aqui esse nosso docinho Mexe, mexe, mexe com as mãos pequeninas Mexe, mexe, mexe com as pés pequeninas Mexe, mexe, mexe a cabeça do seu amigo Rebeça bem Alguém lembra de chiquititas? Mas chiquititas tem de milho e pata, tal, tal Era legal Eu assistia Na minha época era pecado assistir, mas eu assistia Eu era já pecaminosa Ok Aí continuamos mexendo, mexendo, mexendo Enquanto o açúcar lá está derretendo Está queimando Dá Bonitinho, bonitinho Ok Eu continuo mexendo Vai mexendo na boquinha da garrafa Vai na boca da garrafa Gente, vai mexendo ali o açúcar na tua panela O açúcar na tua panela Ok Vai ficando marronzinho Bonitinho Ok Ok Tudo certinho Certo, certo? Certo, certo Aí a gente desliga o fogo da tua panela Pega esse açúcar que ficou já marronzinho E jogamos aqui nesse nosso creme branco Certo? Certo E vai grudar tudo no fuê Não tem problema não De acordo com o que você for mexendo Com a temperatura tudinho Vai derreter tudo de novo, tá bom? E vai deixar somente o saborzinho e a cor Mas pro final nós vamos refazer esse processo Fica aí no vídeo Aguarda Fica olhando que vai ficar bem massa Enquanto isso Gente, passando pra lembrar pra vocês Que agora dia 19 ao 25 do 12 Vai começar a nossa semana de bolos de casamento Nessa semana a gente vai trabalhar massa Recheio Pasta Flores Decoração Estruturas diferentes Então vai ter bastante conteúdo Bordado a mão livre Onde você pode imitar o vestido da noiva Ou o bordado que tem no vestido da noiva No bolo Isso é bem legal Drapeado perfeito Com degradê de tons Flores Bolo flutuante Que tá chegando agora Muita gente tá fazendo Nossa querida Eve Ela já tá fazendo isso aqui também Belém Maravilhosa Então assim A gente vai ensinar estrutura Massa Tudo Vai ser bem legal Vai ser do dia 19 ao 25 do 12 Caso você não queira assistir Meu Deus Chega Natal Encomenda Não tem problema gente Esse curso é vitalício Eu consegui me colocar nesse período pra fazer Porém o curso é vitalício Você vai poder assistir quando você quiser as aulas E pra sempre Todas as informações de valor Dado Bonitinho o horário Tá aqui na descrição do vídeo E no comentário fixado Você vai dar uma olhadinha depois Pula aí Tem bastante informação aí E entra em contato no zap também Pra reservar sua vaga Tá bom Ah rapidinho Voltei porque lembrei de falar São vagas limitadas Esse curso vai ser um curso estilo consultoria Então vai ter direto com os alunos Conversa Tudo Então vai ser bem completão Vagas limitadas Reservar no zap Que tá aí na descrição E no comentário fixado Agora saiu bonitinho E a gente volta pro vídeo A gente continua mexendo Mexendo, mexendo E nessa quantidade Vai levar mais ou menos 15 minutos Pra ficar pronto Certo? Esse foi o tempo que eu levei Pra ficar pronto Você vai vendo se no final Ele vai ficar mais clarinho Ou mais marronzinho Caso ele fique mais clarinho Você pode fazer novamente Essa mistura do açúcar Com duas ou três colheres de açúcar E fazer o caramelo E misturar Se ele ficar já escurinho no ponto Não precisa Beleza? Mas olha aí Continue mexendo, mexendo bem E eu tava vendo Que ele já tava quase pegando ponto Mas ainda tava clarinho Ainda não tava como eu queria E gente Não fica com excesso de doce Só pra deixar bem claro O pessoal pode achar Meu Deus Colocou mais açúcar Não fica com excesso de doce Ele fica perfeito E não vou mentir É um dos doces de leite Assim mais rápido Prático Gostoso Ele fica idêntico ao doce de leite De tacho Então cara Pra mim é maravilhoso Já faço há bastante tempo Curto muito Não fica enjoativo Não fica com aqueles Granulados de açúcar Ele fica extremamente cremoso E com... Porque tipo Quando a gente faz um brigadeiro branco Fica com sabor de leite condensado Esse é o sabor total Do doce de leite de tacho Então eu indico muito Que vocês testem essa receita Me marquem lá no Instagram Nos stories Assim que vocês fizerem Pra eu ver também Como ficou Textura Total E a opinião de vocês É muito importante Sempre que vocês fizerem Alguma coisa Que eu ensino aqui no canal Vocês forem postar lá no Instagram Me marca Pra eu poder dar uma olhadinha Ver como ficou Ter esse feedback de vocês Tô meio cagada Tá minha Não tá saindo Essa palavra direito não Já não sai normalmente Mas enfim Pra eu poder ver Como é que tá ficando O resultado Tá bom Bom gente Mas olha aí Esse já tava chegando No ponto Olha Bolinha grande Estourando Desenho caindo Ficando Não tava afundando Olha só Só que aí Ele ainda não tava Na cor que eu queria Ainda tava mais clarinho Então eu falei Vou fazer mais um pouquinho De caramelo E misturar Aí olha só Fiz ali Um pouquinho mais de caramelo Joguei Joguei o caramelo No meu docinho Já tava quase no ponto Vocês podem também Colocar uma pitadinha de sal Ou duas pitadinhas de sal Tá bom E a gente vai mexendo Como o creme Já estava extremamente quente Então ele já derreteu Se você assistiu o vídeo Até o final aqui Curtiu ou não Pra eu saber Que você está acompanhando O canal E está bem ativo E também Pra que o conteúdo Continue indo pra você Porque se você não comenta E o YouTube Para de mandar os vídeos Vai aqui nos comentários No final desse vídeo E usa a hashtag Mexe bem mel Só pra eu saber Que você assistiu o vídeo Até aqui E que o conteúdo Fale legal Ou não Mas olha aí gente Me lembrando que eu tenho Um sexto de roupa ali Pra lavar E casa ainda Pra ver Não A casa foi do Marcos Ok Tenho um sexto de roupa Pra lavar Olha o docinho O pontinho Que tava ficando E eu fui pra algum lugar E esqueci de voltar E eu espero que eu não tenha Deixado o doce queimar Cadê eu? Voltei Aí olha Continuo mexendo Pontinho Coisa mais linda Maravilhosa E eu vou pegar um pouquinho Da lateral Que é o que fica já No pontinho Pra provar Pra ver se ele já tá bom De açúcar De doce De temperatura Eu deixo esfriando ali Um pouquinho Só dá pra você saber Se o doce ficou no ponto mesmo Quando ele tá frio Na colher Porque se você for experimentar Ali quente Vai continuar mole Por causa Tá quente na temperatura E tudo mais Então eu espero ele esfriar totalmente Pra você poder experimentar Dica rápida Mete no freezer E se queimar o freezer Não fala que foi eu que ensinei não Ok Aí a gente continua Mecendo 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 Bonitinho Coisa mais linda E eu fui provar Agora já esfriou o suficiente? Não sei Eu acho que sim Asqueci 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 O que foi que eu fiz? Cadê eu? Volta pra mim Era falar pra mim A verdade E o seu docinho Por mim Tá prontinho Tudo que a gente Eita acabou a terapia do Augusto Gente eu acho que esse áudio vai acabar rápido Porque acabou a terapia do Augusto Eu tenho que voltar aqui E é isso Me diz aí se vocês gostaram do vídeo E tchau Um grande beijo A todos vocês Olha como ficou Deixa o like Comenta Diz que me ama Hashtag Tchau